5 jogadores que eram feios, feios, mas que com o tempo e por algum motivo ficaram lindos. Acompanha aí. E a gente já começa com ele, o craque do Atlético Mineiro, o Hulk Paraíba. Nessa época que ele tava com a skin mais barata do jogo da vida. Começou mal demais, o dente separado, uma carinha feia. E aqui já o Hulk com a DLC atualizada, DLC Comedor de Sorrinhas. Com essa skin maravilhosa. O dente já não tá mais separado, a barba tá feitinha e o shape tá em dia. Gabigol com a skin Santos, iniciante ainda no jogo da vida. Monocelha, cabelinho pranchado, carinha cheio de espinhas, mas muita coisa já aconteceu e o jogo virou. E aqui o Gabigol versão 2023, já cheio do dinheiro dela e se atualizada. A skin nova, cabelinho parou de alisar, fez um tratamento pra acne, tirou a monocelha, barba cheinha e shape em dia. Agora ele, Lucas Lima. Meu Deus do céu, pré-requisito pra ser jogador do Santos, seja feio. Saia do Santos e vire um gato. Olha o Lucas Lima com a skin do Palmeiras, outra pessoa irreconhecida. Por coincidência, mais um do Santos, o menino Neymar Júnior. Meu Deus, não tem nem o que falar. Tava ruim demais. E agora o menino Neymar Júnior, versão atualizada, DLC Paris. Gato demais. Fez o tratamento pra acne e deixou a barbinha crescer. E agora ele, o Gote, CR7. Meu Deus, CR7. O menino era feio. Feio. E esse vídeo é pra te mostrar que você não é feio. Apenas te falta dinheiro. Fui.